E os deputados do PICV entregaram esta tarde ao Presidente da Assembleia Nacional o projeto de lei que define o regime de privatizações das empresas públicas. De acordo com a líder do PICV, a proposta vai realizar um diploma existente há 26 anos e criar um quadro legal para que os futuros processos de privatização sejam realizados com interesse e defesa do interesse público. O projeto de lei entregue ao Presidente da Assembleia Nacional pelos deputados do PICV propõe a revisão do diploma das privatizações adotado há 26 anos e adequar o seu regime à realidade atual. A líder do maior partido da oposição diz defender a privatização, mas está cada vez mais preocupada com a forma como o governo do MPD tem feito sem acautelar os interesses estratégicos do país. Janir Offer Almada tomou como referência as privatizações dos anos 90 e mais recentemente a dos transportes aéreos. Este governo teve a grande habilidade de entregar o mercado doméstico a uma empresa privada em monopólio sem publicar uma única folha de papel. Este governo teve a coragem de fazer um contrato de gestão que já custou aos cofres do país, do bolso de todos os cabos verdianos cerca de 900 mil contos e hoje o que temos um ano depois? Um grande nada. Não tivemos nem aviões, dos 11 prometidos nenhum ficou, não tivemos voos, os voos passaram a ser todos cancelados nos últimos 20 dias, tivemos passageiros desesperados e a famosa privatização ou restituração ficou apenas no papel. E querem nos enganar a todos com o avião que chegou, que ninguém sabe qual é o contrato, quanto custa, quem vai pagar e o que é que vai trazer. E porque não basta denunciar e criticar, o grupo parlamentar do PICV apresenta a sua visão para os futuros processos de privatizações já anunciados pelo Executivo. Mas privatizações em setores estratégicos, de empresas que atuam em setores estratégicos. O setor de transportes, aéreos e marítimos, o setor portuário, o setor energético, o setor farmacêutico e também a formação profissional. Há semelhança do que aconteceu da forma como foi feita a proteção da Eletra nos idos anos 90. O PICV não concorda com essa forma de privatizar porque entende que não está a proteger o interesse público, entende que não está a salvaguardar os interesses dos cabos verdianos, entende que não está a ser feita com transparência, com lisura e com o rigor que se exige quando se atua sobre bens estratégicos do país. Nós estamos a apresentar um projeto de lei que é a nossa visão sobre a forma como a privatização deve ser feita, garantindo o interesse público, protegendo os interesses dos cabos verdianos, garantindo uma participação clara e um contributo claro no desenvolvimento a médio prazo, mas também servindo para fomentar o desenvolvimento empresarial. A líder do PICV espera que esta iniciativa legislativa do seu partido mereça melhor sorte que as duas anteriores que foram chumbadas pelos deputados da maioria.